Boa noite queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a nossa casa, Centro Espírita Moacir, aqueles que nos assistem presencialmente, aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública. A nossa proposta para a noite de hoje é falar sobre o Cristo Consolador, com o nosso irmão, que será o facilitador Jailton Gonçalves, e para nossa preparação, como exórdio, o item 62 do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, Jesus para o homem, e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor à ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna assentenciado no vale da morte, humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Vamos agora para a nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e vamos pedir a orientação dos bons espíritos para o que será ministrado na noite de hoje. Querido Mestre Jesus, espíritos protetores, queridos mentores da nossa casa, querido mentor Moacir, te agradecemos por mais uma vez abrir tua casa para nós, para que possamos vir e beber um pouco desse bálsamo que é o Evangelho do Cristo. pedimos a orientação, pedimos a proteção, a intuição divina ao nosso irmão que fará uso da palavra, que ele possa lograr êxito na sua proposta da noite de hoje, trazendo-nos boas instruções, que elas possam nos ser úteis para o nosso dia a dia e para a nossa elevação moral e espiritual. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Querido irmão, pode ficar à vontade. Uma boa noite a todos e todas. Que a paz do Mestre Jesus seja uma constante entre nós. Meu nome é Jairto Gonçalves. Eu sou trabalhador, originalmente, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que fica ali no Complexo de Salgadinho, na Vila Popular. E trago o abraço fraterno de todos que fazem a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Sindam-se todos e todas abraçados. Hoje, nós falaremos sobre capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Mas antes de falar, a gente quer dar alguns avisos que são necessários para que a gente possa ter um trabalho em paz e em harmonia. Todos sabem que quando a gente trabalha para o Cristo, a gente não trabalha só. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. E aí, a gente trabalha com a equipe espiritual. E essa equipe espiritual está sempre nos apoiando, está sempre nos fortalecendo. A equipe espiritual, tanto da casa como a nossa, os amigos particulares. Desta forma, meus amigos espirituais ainda não são muito adiantados, não são muito evoluídos. E eles dizem assim, a gente estuda, pesquisa, lê livros, ouve palestras. E a pessoa vem, né, mesmo que esteja cansada, mesmo de um dia corrido, aí adormece. Aí eles dizem, olha, se adormece, não ouve. Se não ouve, não aprende. Se não aprende, pode errar. Então, enquanto você estiver ali na frente, a gente vai estar na plateia, catucando e apertando o calo seco de quem dormir. Eu digo, meus irmãos, não façam isso não, né? As pessoas estão cansadas, o dia a dia é corrido. Nessa vida da gente é atribulada. Atribulada, mas na hora de estudar, na hora de aprender, é de aprender. Não que esteja um professor aqui na frente, porque diante da doutrina espírita não há professores. Todos nós somos aprendizes. Mas há, né, pessoas esforçadas, que se dedicam. Mas deixa a pessoa dormir. Às vezes ela está lá no mundo espiritual trabalhando. Não, quer trabalhar, vai trabalhar aqui na casa. Então, se dormir, minha gente, levar um puxavante de cabelo, levar um puxavante na roupa, se apertar no seu calo seco, já sabe que é só para acordar. Não é maldade, não. É apenas que a gente não tenha ainda aquela gentileza que deve ter, né, com aquelas pessoas que ainda não conseguem ficar atentas às palavras do Cristo. Então, vamos lá. Aqui não há nenhum professor, não há nenhum mestre. Todos nós somos aprendizes, como nós dissemos. Eu falo meio rápido, né, porque é muito assunto. A gente gosta sempre de falar. Doutrina espírita, para quem gosta, para quem estuda e para quem ama, é uma bênção. E o conhecimento é vasto. Se porventura discordarem de mim, levantem a mão e falem. Não concordo com você por isso. Isso não é bom que a gente aprenda junto. E eu posso errar também. Caso tenham alguma dúvida e quiserem perguntar, perguntem. Caso queiram fazer alguma participação, complementar, fiquemos à vontade. Estamos juntos. Só não pode uma coisa que é dormir. Porque senão o calo seco vai doer. Então, vamos lá. Falamos sobre o consolador prometido. O Cristo Consalador. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Essa é uma parte muito interessante do Evangelho. Veja o que ele diz logo no começo. Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nessa confusão de hoje, nessa dificuldade que nós vivemos hoje, quem é que não vive aflito ou sobrecarregado? Sobrecarregado de obrigações, sobrecarregado de necessidades, sobrecarregado de ter que fazer muita coisa. E hoje o tempo parece que diminuiu, né? Antigamente, quando eu era pequeno, o tempo demorava a passar. Quando eu era adolescente, meu Deus. Não tinha internet, não tinha redes sociais. A TV. Quem tinha TV. Era sempre aqueles mesmos programas. E aí, o que a gente tinha que fazer era ir para a rua. Não vou dar muito detalhe, não, senão vocês vão saber a minha idade. Eu não quero que você saiba a minha idade, não. Mas hoje em dia, o tempo voa, né? Você passa uma horinha com o celular na mão, que a pouco são duas horas, três horas, acabou o tempo. E nessa correria, a gente tem grandes necessidades. Hoje em dia, a grande necessidade é a de aparecer, né? É de ser notado. É de ser evidência. É de ser destaque na rede social. Porque isso vai vir a fama. E provavelmente vai vir dinheiro. E hoje a gente quer ser destaque na rede social. Cheja de o que for. Falando besteira, mentindo. Quer aparecer. A necessidade de aparecer é bem maior que a necessidade de ser. A necessidade de parecer é bem mais necessário que a necessidade de se reconstruir. De ser uma pessoa realmente digna, de uma pessoa realmente séria. Tanto que a gente não vê ninguém confessando o sofrimento nas redes sociais, né? A não ser que seja para pedir. Pedir, cota, pedir pix. Se não for para pedir pix, é todo mundo mostrando o quê? As coisas bonitas, os passeios, se divertindo, sorrindo, né? Então, é tanto que Roçandro Crisley diz que... Roçandro Crisley é um orador, doutor em psicologia, um grande espírito que faz grandes palestras, né? Está lá, faz palestras em todo o Brasil e está lá no YouTube também. E aí ele diz que tem pessoas que preferem tirar foto, preferem estar filmando a estar compartilhando um momento bom com seu parente e seu amigo. Que tinha uma senhora que, quando os parentes chegavam na casa dela, ela botava um saquinho, ficava na porta, botava um saquinho. Bora, celular, tudo aqui. A gente chega na casa do amigo e não quer saber da mãe, do irmão, do tio. Qual é a rede Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Então, a gente hoje em dia quer estar conectado o tempo todo. Não é que quer estar comunicando, né? Isso aí, levei uma topada. Aí, tira foto rindo, levei uma topada, né? Eu, na academia, quando eu vou para a academia, eu fico impressionado. Como se a pessoa levantasse peso, tanto que tira foto, né? É o tempo todo. Trezentas fotos no horário de treino. Aí o corpo não muda muito, porque o que está malhando é o dedo, né? Tirando foto para as redes sociais. E a gente vê que a grande dificuldade hoje é de ser. Porque as pessoas querem aparentar ser. Querem aparecer. Claro que não são todos. Mas é uma febre que está contaminando a gente neste instante. Então, a gente vê que Jesus disse, né? Não ficareis órfãos. Eu te enviarei o Consolador Prometido, né? Para que ele possa te orientar e te livrar das dores. Mas o Consolador não era ele? Não era ele que veio dar a boa nova, veio falar? Porque ele já tinha necessidade de trazer o Consolador. Né? Ele diz que a nossa fé no futuro, né? Pode nos salvar, pode nos alimentar. Mas fé no futuro? Que futuro é esse? Que futuro é esse que nós vivenciamos? Hoje o presente está tão corrido, a gente nem sabe se vai ter trabalho amanhã. Nem sabe se vai ter o salário amanhã. Como é que eu posso ter fé no futuro se essa confusão, se esse corre-corre do nosso planeta, da nossa sociedade está tão emergente, né? A gente busca tanto por ter, por possuir, por consumir. Não interessa se eu posso ou não consumir. Não interessa se eu necessito ou não. Não interessa se eu tenho que, tenho que consumir. Porque consumindo eu apareço. Eu aparento ter. Eu posso possuir. Né? Eu conheço uma pessoa que ela entrou numa loja, né? Uma loja chique, fina, né? Naquela que dá drink, né? Dá champanhe. Né? Uma loja caríssima. Passou dois anos pra pagar uma calça que ele comprou. Uma calça jeans. Mas ele tinha que ter a calça daquela marca, né? Porque foi tratado como uma pessoa digna, uma pessoa decente, né? Ganhou um copo de champanhe. Veja. Só aquele copo de champanhe pagou metade da calça. E ele foi lá, tomou a champanhe, experimentou uma, duas, três. Aí, na hora de dividir, já divida em quantos? Já divida em vinte vezes. Já divida em vinte vezes. Aí dividiu em vinte vezes uma calça jeans. Né? A gente tem que respeitar as escolhas. Mas isso é meio ilógico, né? Você pagar em vinte vezes uma calça jeans, onde, pagando um curso, seria um investimento muito mais viável, porque iria se qualificar, iria, poderia melhorar seu salário, ganhar mais e depois, no futuro, comprar aquela calça sem dificuldade nenhuma. Mas a gente tem que ter, né? O telefone com o símbolozinho da maçã. Ah, não tem um telefone com o símbolozinho da maçã, mas a capa é, né? Comprei uma capa com o símbolo da maçã e uso. Por quê? Porque isso me dá status. Isso mostra que eu posso ter. Mas o que é que você... É, mas, olha, é... Passa uma informação para mim aí no WhatsApp. Ah, eu estou sem crédito. A pessoa compra um celular de oito mil reais e não tem crédito para botar no celular. Ou seja, há necessidade de a gente aparecer. A gente diz assim, mas como é que pode ter fé na vida futura se tem tanto terror, né? Tanta desgraça no nosso planeta. Como é que uma mãe pode ter fé na vida futura se ela perde o filho, perde três filhos no mesmo dia, na mesma hora, como aconteceu recentemente aqui no interior. Foram tomar banho no açude, um de dez, um de quatorze e um de dezessete, se eu não me engano. Dois jovens e uma jovem. E aí os três se afogaram. Como é que a sua mãe pode... A gente pode dizer para ela, ó, minha filha, tenha fé. Os designios de Deus, né? São corretos. Isso é correto porque não foi teu filho, né? Porque não matou teu filho, mataram... Matou os meus filhos. E logo três. Três jovens sadios, fortes, promissores. Como é que a gente pode alimentar a fé nessa pessoa? Para isso, né? É muito necessário a gente compreender que existe um Criador. Existe uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E que essa causa primária, ela é eternamente justo e bom. Se a gente não conseguir compreender que existe um Deus ou um Ser Supremo, seja lá como queiramos nos chamar, que, segundo os Espíritos, nos dizem que é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A primeira resposta é do livro dos Espíritos. Se a gente não acreditar que existe um Deus, que esse Deus, né? Que esse Ser Supremo, Criador, não é criatura não, minha amiga, é Criador. Se não cai uma folha de uma árvore sem que ele autorize, se a gente não tiver essa plena consciência, não é, minha gente, repressão, não é achar porque tem que achar, não é acreditar em Deus porque se eu não acreditar em Deus eu não vou para o céu, não vou comer manjar e não vou ter asa. Não é isso não. É ter convicção. Convicção é uma certeza adquirida pela inteligência. Por quê? O Deus que impediram a gente, né? Em regra, é um Deus de vingança. Um Deus que se vinga, um Deus que odeia, um Deus que destrói, um Deus que machuca, um Deus que castiga. Esse é o Deus dos homens. Mas o verdadeiro Deus, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não se vinga, não se ira, não se magoa, porque ele não seria Deus, seria a gente que se vinga, que se magoa, que tem raiva, que tem ódio, que tem rancor, que destrói. Não. O verdadeiro Deus é Deus de eterno amor, eterna bondade e eterna justiça. Mas como é que eu vou compreender um Deus desse, se ele tira os meus três filhos? Não foi os três filhos dele, não foi dela, foram os meus, que eu criei com tanta dificuldade. Não é que a mãe teve que lavar roupa pra fora, teve que passar dias e dias com dificuldade. Em plena juventude, esse Deus vem e tira meus três filhos. Como é que eu posso amar, como é que eu posso respeitar, como é que eu posso compreender esse Deus? Se eu tenho um filho, tem mulheres que fazem tratamento pra engravidar durante anos. Não consegue, não consegue, aí na última tentativa consegue engravidar. E aí esse menino vem, fica um ano, dois depois, adoece com a doença terminal e vai embora. Por que roubou meu filho único? Uma pessoa que eu lutei tanto pra ter. Que Deus é esse? Como é que eu posso ter fé? E aí a gente desespera, a gente se revolta, né? Por que, minha gente? A gente só tá olhando a vida na carne. A gente só tá olhando a vida material. A gente ainda não consegue profundamente olhar a vida eterna que Deus nos dá. A vida completa que Deus nos deu. Segundo o Espiritismo, todos nós nascemos simples e ignorantes, com tendência à perfeição. Somos eternos. Não acabaremos. Mas como é que não acaba se eu vejo a pessoa morrer e ficar ali parado no caixão preso? Ali é o corpo de carne. Ali é a matéria. Mas o Espírito vive e fica. O Espírito pré-existe e pós-existe ao corpo. Se a gente não acredita nisso, não há sentido em ter fé, não há sentido em ter esperança. Temos que ter essa consciência. Quem não tem fé, vive intensamente os amargores e as condições difíceis da vida. Concentra-se nas dores, concentra-se nos desequilíbrios, concentra-se na perturbação. Ou vive para os prazeres. Esse é um dos motivos do Espiritismo ter vindo. Por quê? Porque o Positivismo dizia, aproveite a vida. Viva a vida. Aproveite todas as oportunidades que você tiver de gozar, de aproveitar. Então, começou-se a ter uma vida, porque estávamos saindo da Idade Média, de um momento de repressão, de séculos e séculos, de não pode, não pode, não pode. Agora vem o Positivismo e diz, pode, faça tudo, viva, aproveite. E a gente entendeu esse viva, aproveite como aproveitar da matéria. Não que a gente não possa ter felicidades. Não que a gente não possa ter prazeres. Mas não podemos viver para ter prazeres. Porque ainda não é o momento. Não podemos viver para saciar conveniências. Por quê? Porque conveniências só atraem e agradam ao meu ser. Eu tenho que viver para somar. Eu tenho que viver para contribuir com o bem maior. É porque eu vou fazer caridade, porque eu vou orar, porque eu vou perder tempo com isso, se eu não acredito na vida futura. Se eu acho que morreu, acabou. E se mesmo que tenha uma vida futura, vai ser lá embaixo queimando no inferno. Certa feita eu conversava com os amigos meus, eu disse, olha, se existisse essa coisa de inferno e de céu, eu não quero ir para o céu não. Por que eu não quero ir para o céu? Porque não vai ter quase ninguém que eu conheço. Porque diz que o céu é um lugar bom, né? Um lugar de paz, harmonia, felicidade. Mas para os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vai ter ninguém que eu conheço. Imagina que lugar chato. Não tem pagode. Não tem final de ano. Não tem forró. Não tem futebol. Só tem arpa e manjar. Só come manjar no céu, né? Vou para lá, vou para cá, um prato de manjar. Vou para lá, vou para cá, um prato de manjar. Não tem graça, não. Eu vou lá para baixo, que tem todo mundo que eu conheço. Aposto que tem pagode, forró, né? Aqueles inferninhos que a gente costumava ir na adolescência. Tem gente ruim, mas tem gente que eu conheço que não é tão ruim, né? Como eu. Mas que vai estar lá. Eu vou estar lá sozinho, sem conhecer ninguém. Não tem graça. Aí as pessoas estão fazendo graça. Não, não é fazer graça, não. É porque é um céu onde você vai existir eternamente, tocando arpa, né? E voando para cá e para lá. Lembrando da sua mãe, do seu pai, muitas vezes, do seu irmão, do seu cônjuge, né? O esposo, a esposa, que não veio com você. Desceu direto. E aí? Né? Do seu filho. Você vai ser feliz sabendo que o seu filho está queimando eternamente? Eu não seria, né? Apesar que de vez em quando a gente esquenta as pernas dele, né? Esquenta a orelha daqueles puxavam de orelha. Mas a gente não vai ser feliz sabendo que uma pessoa que a gente ama está queimando eternamente. Então, esse inferno é ilógico. Né? É, não é racional. Então, para que ser bom, ser útil? Para que ajudar ao próximo? Né? Por que a providência divina pede isso da gente? Aí vem a história do consolador prometido. Ele diz, se amas, guarda os meus mandamentos, que eu rogarei ao pai para que ele te envie o consolador e que ele fique contigo. Vim rogar ao pai, cumprir mandamentos, para que o consolador fique comigo, para me consolar. Eu não quero consolo, não. Eu quero é festa, né? Eu quero carnaval, eu quero farra, né? Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. E é esse o pensamento que a gente vai alimentando, né? Pensamento de egoísta, pensamento de conveniência. Né? Então, a gente fica olhando assim, o que é que eu faço para ser feliz? Né? Se nessa vida, né? Eu só tive três coisas. Nasci feio, pobre e moro longe. Veja. Que destino? Eu, o colega aqui, né? Nasceu bonito, tem dinheiro. Todo homem que tem dinheiro é bonito, né? Toda pessoa que tem dinheiro é homem, não, mulher. Todo mundo que tem dinheiro é bonito. É rico, bonito e mora em boa viagem, vê. Eu, pobre e feio e moro longe. Como é que eu posso me comparar a ele? E aí, por que Deus fez ele bonito, rico e mora perto, mora no centro? Mora onde? Espinheiro. Ué? Mora onde? Linha do tiro. Pei, 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 pei. Né? Mora onde? Lá onde eu moro tem uma comunidade que diz assim, é Beco do Inferno. É uma rua assim que é chamada Beco do Inferno. Ela tem o nome próprio, mas todo mundo só conhece Beco do Inferno. Imagina. Mora onde? Aí você conhece uma pessoa, né? Agradável, atraente, ela vai se apresentar para ela. Tu mora onde? Não, mora em Olinda. Onde? Olinda. O quê? Olinda. Certo? Mas onde, Olinda? Olindazinho? Onde? Não estou ouvindo, em Peixinhos. Né? É onde eu moro. Ah, eu conheço Peixinhos. Qual é o nome da tua rua? Você vai dizer, minha gente. Você está conhecendo a pessoa, você diz, é Beco do Inferno. Você não vai dizer. Você tem vergonha. Né? Por quê? Se você morasse na Rua do Eucalipto, olha, pode ser não prestar, mas a Rua do Eucalipto, né? A Rua da Luz Divina, a Agamenoma, não, Beco do Inferno. Olha. A pessoa vai, Beco do Inferno, pelo amor de Deus, né? Foi bom te conhecer, né? E tal, até mais. Então, a gente, como vive de aparência, não quer dizer que as pessoas que moram nessa rua, Beco do Inferno, não prestem, mas a ideia da gente é tudo um bando de capeta, né? Deve ser o cão chumando manga. E aí, por que Jesus não trouxe essa informação antes? Porque todo mundo já não sabe o que é que existe do outro lado e todo mundo não tem conhecimento disso. Ele trouxe minha gente. Desde os primórdios, olha. Ele mandou seus emissários, Sócrates, Confúcio, Gandhi, Buda, Krishna. Esse pessoal conseguiu alertar alguns, mas não muitos. Aí ele vem. Não. Esse pessoal é cabeça dura. Eu tenho que ir lá, eu mesmo, para ensinar. Veio, né? Veio para ensinar. O que foi que fizeram com ele? Mataram. Se você está conversando besteira, você quer desviar a gente da lei. Porque existia já um conjunto de leis, né? Dos hebreus. Que teria que ter se cumprido a risca. Mas ele diz, olha, vocês não entenderam o recado. Vocês estão dando valor à forma e não ao conteúdo. Estão dando valor à aparência e não à atitude. Tinha lá, na lei, que você não pode colher, se você for colher, você não pode colher da propriedade os cantos. Você tem que colher em forma redonda. Por quê? Porque os cantos serão para alimentar os viajantes e as pessoas necessitadas. Se você está transportando sua colheita, você não pode pegar do chão aquilo que cai de sua carroça. Porque o que cai de sua carroça é para alimentar os fracos, os viajantes e os oprimidos. Então, essa era a obrigação. Depois disso, necas de pitibiriba, te vira. Aí vem Jesus e disse, dai a outra face. Ama o teu inimigo. Dai a Césio que é de Césio e a Deus o que é de Deus. Perverte completamente o sistema. Poxa, mas eu já obedeço as trezentos e poucas leis. Jesus, qual o mandamento maior? Aí ele diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus de todo teu coração e acima de todas as coisas. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Veja, ele pega os dez mandamentos que estão inclusos nas trezentos e poucas normas, os dez mandamentos e transforma em dois. Já perverte aí, né? Já muda tudo. Ora um dez, agora só são dois. Tem alguma coisa errada, esse cara está inventando. Aí decidem matá-lo. Mata-o, mas ele é tão caridoso, tão caridoso, tão amoroso que ele diz, se me matarem, eu for embora daqui, né? Eu segui daqui. O que é que meus discípulos vão dizer? Olha, veio, falou, curou, mas mataram ele. Ou seja, não vale nada. Veio com a maior conversa que faz que é filho de Deus, que é isso, que é aquilo, mas mataram. Então, como se matassem a mim, matassem a qualquer um, ficaram os onze, né? Porque um se matou, ficaram os onze desesperados. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Por ele ser tão caridoso, ele volta. Né? Não tem a ressurreição, não. A gente não acredita em ressurreição, a gente acredita em materialização. Se materializa e volta para convencer aos que o amavam, né? Porque teve um que negou três vezes, todo mundo correu, só ficou um. João, se eu não me engano, é João que fica com a mãe dele lá, né? Mas o resto tudo se desaparece. Pedro diz, não, eu vou acabar com qualquer pessoa que tenha ameaça. Pedro, tu vai me negar três vezes. E dizem os espíritos que quando Pedro acaba de negar, ele lá preso, né? Ele olha assim, cantinho de olho para Pedro, né? Como diz assim, eu te disse, não te disse? Aí Pedro entra no desespero, o que foi que eu fiz? Neguei meu mestre. Aí se ele não fosse por amor, o que é que ele fazia? Esse pessoal não presta não, deixa tudo pegar fogo, eu vou me mandar. Mas ele volta. Não há ressurreição, o que há é materialização. Ele se materializa e diz, meus amados, eu estou vivo. Crede. Agora vai e pregai a palavra, vai e espalhai a boa nova. Porque se ele não voltasse, vocês acham que eles iam espalhar a boa nova de quê? Que eles não estavam acreditando. Para a gente ter ideia, Tomé vai catucar a ferida. Cadê? É tu mesmo? Não acredito não. Deixa eu catucar a tua ferida. Atola o dedo na ferida para ver se é ele mesmo. Eita, é tu mesmo, isso está ferido aí? Vejam. Então ele teve que voltar para que os apóstolos, aqueles que andavam com ele, que o seguiam, que passaram três anos do lado dele, todo dia pudessem acreditar. Imagine a gente que deve ter estado lá, alguns de nós, não é? Eu estou vendo as três pessoas aqui, estou reconhecendo de lá. Estava lá e disse, não, né? Barrabás, barrabás, barrabás. Quantos de nós podem ter estado lá e gritado barrabás na hora que estava sendo julgado? Quem acessou o toelho é o barrabás. E a gente ainda persiste, insiste em professá-lo de boca, mas negá-lo de coração. Quando a gente não tem a fé, não acredita que Jesus veio, que Jesus trouxe a boa nova, mas essa boa nova não é uma boa nova simples. Por quê? Os homens ainda eram muito grosseiros. Ele não podia revelar toda a verdade. Revelou a verdade por parábolas. Muitos não compreenderam tanto que o mataram. Mas ele disse, não vos deixareis órfãos. Mandarei o consolador prometido e ele virá para esclarecer. E ele veio. No momento que o positivismo toma conta do mundo, que o homem começa a achar que os prazeres é que satisfaz. O prazer, a satisfação material é o que é bom para ele. E um monte de pessoa perde totalmente essa necessidade de viver, porque quem vive de prazeres chega um dia que cansa, né? Chega um dia que não tem, mas não sacia mais. E aí o suicídio começa a aumentar na humanidade. Começa a aumentar, as pessoas não estão satisfeitas, não estão. Aí vem o consolador prometido. O Cristo consolador veio e depois ele disse que não ia deixar só e ia mandar o consolador prometido. A gente sabe quem é o consolador prometido? Quem é? Como é o nome do cara? Como é o nome da pessoa? Ró? Ró? O consolador prometido é o espiritismo, minha gente. Não é pessoa não, não é indivíduo não. É a doutrina que traz a esperança, que traz a informação. Você não morre. Quem morre é seu corpo, quem morre é sua carne. Você vive e fica. Você não vai para o céu com tripe e tudo, não. Mas você vai para a região que você produziu durante toda a sua vida na carne, com todos os defeitos e qualidades. Se suas qualidades pesarem mais que o defeito, você sobe. Sobe para o céu, não. Você vai para os lugares de amparo, de acolhida, de bênçãos. Se os seus defeitos pesarem mais que sua qualidade, você desce. Desce para o inferno, vai queimar? Não. Ou, talvez. Como talvez? O espiritismo nos traz que existe ao redor e dentro da Terra, no ambiente do planeta Terra, uma área chamada umbral. O que é umbral? Umbral é o ambiente das mentes que não são úteis à providência divina. É uma definição bem interessante. Se a gente não é útil à providência divina, a gente vai para o umbral. O que é umbral? É o ambiente criado pelas somas das produções mentais das pessoas que estão na carne e fora da carne. Não, foi Deus que criou o umbral? Não. Foram os bons espíritos que criaram o umbral? Não. O umbral é a região espiritual que abriga as pessoas que não são úteis à providência divina e ela é formada por produções mentais dos encarnados e dos desencarnados. Então, o umbral não é um lugar, é um ambiente. Então, quando a gente desencarna, quando a gente sai da carne, a gente perde a carne, a gente é atraído imediatamente para o ambiente que nós produzimos, nós replicamos mentalmente durante toda a nossa vida esse somatório. Se eu for uma pessoa que eu produzi raiva, rancor, ódio, vingança, maldade, eu vou ser imediatamente atraído para esse ambiente. E lembrem, esses ambientes, eles tanto podem estar na atmosfera, quanto podem estar no interior da terra. Se nós lermos as obras de Daniel Luiz, está lá bem claro. As valas abissais, pessoas queimando na lava. E não é o inferno, não. São pessoas que as produções mentais e suas ações só não estão pesadas, estão grotescas, que elas são atraídas para o interior da terra, para ambientes super pesados, super densos, porque os próprios espíritos têm dificuldade de respirar nesse ambiente. E o espírito respira? Respira. O espírito come, o espírito dorme, o espírito sonha. Como eu disse aqui da outra vez, o espírito faz número um, faz número dois, toma banho. Está lá, não, Daniel Luiz, isso é ler. Nosso lá está bem claro. Agora, quanto mais evoluído, mais distante dessas necessidades materiais. Quanto mais grosseiro, mais apegado à carne, mais necessidade dessas produções materiais. Exemplo, no nosso lar, o livro do nosso lar está lá, bem claro, que houve um tumulto, um movimento em nosso lar, dos espíritos, mais os espíritos cientistas, para que eles se alimentassem de carne, de proteína animal. Não, vocês são espíritos. Vai se alimentar, a gente precisa de carne, a gente precisa de carne. E não foi uma coisinha de uma greve de ônibus de meio-dia, não, minha gente. Foram 30 anos de movimento. E o diretor de nosso lar não deixou. Bateu, fez curso. Os espíritos se alimentam de quê? De rabada? De feijoada? De mão de vaca? Não. Lá os espíritos se alimentam, primeiro de água, depois de, através da respiração, e de sucos e frutas e chás. Isso alimenta os espíritos. Sim, e aqueles que não estão no nosso lar? Está lá André Luiz dizendo, eu comia folha, folha seca, folha verde, e bebia lama no umbral. Era a única coisa que tinha. Passei oito anos com fome, morrendo de fome, no umbral. Esse umbral, geralmente, ele não tem luz, ele tem uma claridade muito opaca, como se fosse um dia bem nublado, e um monte de espíritos sofredor arredole. Tem alguns benfeitores que são os missionários, que vão lá para resgatar, mas a maioria é sofredor. E lá há muita dor e ranger de dente. Lá o filho chora e não tem a mãe para dizer, vem a cá, meu filho, vem a cá, bebê. Não. É você chorando e o cara gritando no seu ouvido, suicida! Suicida! Suicida eu! Eu vivi a vida com tanta vontade, com tanta energia, suicida! Bebeu demais, fumou demais, odiou demais, fofocou demais, teve muito ciúme, sentiu muito ódio, destruiu o corpo pelos sentimentos ou pelos vícios. Mantinha relações promíscuas com muita gente, pegou doença e morreu. Suicida! Mas vamos botar aqui para o nosso Consolador Prometido, né? Então a gente vê que o Espiritismo é o Consolador Prometido. Mas o Espiritismo é o Consolador Prometido? Tanta religião aí, vai ser logo o Espiritismo. Não é, por que o Espiritismo é o Consolador Prometido? É que como eu disse, ele diz, você não vai morrer, o que vai morrer é sua carne. Você não vai se afastar das pessoas que te amam, mas também não vai se afastar das pessoas que te odeiam. Por isso que Jesus disse, conciliai-vos com o teu inimigo, enquanto estais em caminho com ele, para que ele não venha te entregar ao juiz e ele te coloque no calabouço. Então, quando a gente fala de obsessão, uma perseguição, de um Espírito sofredor a um Espírito, geralmente um Espírito na carne, a gente fala de inimigos, pessoas adversárias, que nos perseguem e querem vingança muitas vezes. E a gente vê, né? Aí Kardec vem, traz a doutrina, vejam bem, nenhum lugar da codificação, a gente vai ler, que Espiritismo é religião. Pode até ser considerada religião, porque religião é religare, religação com Deus, com o alto. Mas Espiritismo, minha gente, é filosofia e ciência. Filosofia, porque lida com a vivência, com a relação humana, e ciência, porque a gente pode provar cientificamente de tudo que a gente afirma. E os Espíritos têm a seriedade de dizer, onde a ciência mostrar que o Espiritismo está errado, ali ele se regularizará, ali ele modificará. Qual é a outra religião que tem a coragem de dizer isso? que se a ciência mostrar que você está errado, ali ele vai se modificar. Que eu saiba, até hoje, nenhum a outra. Então, Espiritismo é ciência, a gente pode provar, e a gente testa tudo que a gente afirma. Ah, prova aí agora, claro que eu não vou provar, né? Se você conseguir alguns milhões e um laboratório, a gente, estou doido, estou doido por isso, né? Trabalhar a parte científica. Mas que já houve muito, né? Processo de materialização, pessoas se materializaram, conversarem, gravar, filmar. Quer saber? Vá! Ah, só no Brasil? Não! Em todo canto do mundo aconteceu isso. Porque uma verdade, para ser verdade, ela é universal. Então, a verdade que o Espiritismo prega, ela tem que ser nos quatro cantos do mundo. Porque se não for, não é verdade. Verdade relativa não é verdade. Então, a gente tem que aprender a examinar, a conhecer. Aí vem o Consolador Prometido, Kardec organiza, né? Não, é Espiritismo kardecista. Não existe isso. Quem diz isso, ainda não conhece o Espiritismo. É Espiritismo e tão somente o Espiritismo. Por que chama de kardecista? Porque a gente tenta, muitas vezes, diferenciar de outras religiões que não é Espiritismo. Espiritismo é criado por Kardec, a palavra Espiritismo é criada por Kardec e pelos Espíritos. Existe o Espiritualismo e existem várias manifestações de Espiritualismo. Tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem a Jurema Sagrada, que é uma religião indígena. Tem várias religiões espiritualistas, mas a Espírita só tem uma. Então, jamais digam, eu sou Espírita kardecista, eu sou Espírita mesa branca. Aqui não é Espírito de mesa branca, né? Porque a mesa aqui é bege. Não existe Espírito de mesa branca, não existe Espírito de mesa branca, isso é para quem não lê. Não digam jamais isso, que vai passar por ignorante diante de uma pessoa que estuda. Não, eu sou Espiritismo. Mas tem a mesa branca, se não, olha lá, a mesa é bege, né? É de madeira, não é branco não, branco só as paredes lá. Agora explique a pessoa, só existe um que é Espiritismo, o resto é Espiritualismo. Onde nós também somos Espiritualistas, porque acreditamos na vida dos Espíritos. Mas nós somos Espíritos, Espírito de mesa só um. Fora isso, não é outra coisa. É religião. Olha, você pode até identificar como religião, mas nós somos filosofia de vida e ciência. Por que ciência? Porque a gente prova o que a gente diz, a gente prova o que a gente prega. Então, a gente tem que saber disso. Para saber disso, tem que estudar. Não é por isso que não pode estar dormindo, está vendo? Até agora não vem ninguém dormindo, viu? O pessoal hoje não vai trabalhar, não. Que bom, né? Então, aí para que veio o Espiritismo? Jesus já não falou, mas Jesus falou por parábolas. Para homens grosseiros, que ainda não tinham ainda a habilidade de conhecer. E para que o Espiritismo vem? Para traduzir, para deixar mais fácil esse conhecimento. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas, porque há muita igreja, há muito templo. Não! São os planetas. Muito planeta por aí. todo o planeta está habitado, tem gente. Ou a gente acha que esses planetas, olha, só no Sistema Solar, no Sistema Solar, na nossa galáxia, são bilhões, cem bilhões de planetas. Outros chegam a dizer duzentos bilhões de planetas. Está tudo aí para enfeitar o céu, para brilhar, para a gente ver estrelas de noite, é? Não, minha gente, está tudo habitado, tudo tem gente. Agora, é claro, Vênus, se eu não me engano, não, Mercúrio, Vênus, olha, Mercúrio é Vênus, tem uma temperatura de quatrocentos graus ao dia. A gente ia, é pegar quatrocentos graus ao dia, meu gente. Olha, eu pego uma temperatura de trinta e 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 moraninho. Não é brincadeira, eu sou negro. Então, vê como eu fiquei. Eu não era assim, não. Né? Mas, a temperatura aqui do Brasil, principalmente do Nordeste, trinta graus, olha como me deixou. Imagine Mercúrio, como é que eu ia ficar? Só o pó, né? Então, a carne não pode viver em Mercúrio. Né? As proteínas à base de carbono não podem viver em Mercúrio. Então, lá a substância é outra, a energia é outra, a matéria é outra. Então, nos outros planetas, são outros tipos de matéria, outros tipos de corpos, outros tipos de forma. Ou você acha que a gente vai sair daqui e quando a gente começar a visitar Marte, vai ter lá uma pessoa, lá, né? Com bronzeador. Não, é uma outra forma, completamente diferente, um outro tipo de energia. Por isso que a gente não detectou, as câmeras não detectam. Porque não é palpável. É aqui, a gente está cheio de espírito aqui, e a gente não consegue ver a maioria. Né? Um dia eu estava rodando uma chave, né? Eu tenho uma chave de moto, eu gosto de rodar. Eu tenho mania de ficar rodando minha chave de moto. A gente estava na reunião, é, antecedia a reunião mediúnica. É, e aí, e aí, e fui, pare, pare, para por quê? Não estou te incomodando? Tem um espírito aí do lado, está reclamando que você está batendo nele. Eu disse, sério, é mesmo, me desculpe, viu? Não tinha intenção não. Mas por quê? O espírito do lado, como é que vai? Mas ele acha que está materializado, acha que tem corpo de carne, e está se incomodando, porque está sentindo a bater nele. Para quem trabalha com espírito, minha gente, graças a Deus, a gente tem o prazer de trabalhar. O espírito vem, sem cabeça, sem mão, com a faca nas costas, atropelado, afogado. Poxa, mas como é que o espírito pode ter uma faca nas costas? Como é que o espírito pode estar afogado? A mente dele está presa naquele momento do desencarne, e ele repete essa situação. E ele sente a dor nas costas, ele sente a faca enfiada nas costas. E eu não posso chegar para ele, só meu irmão, deixa sua besteira, tu já morres. Tem espírito que se souber que morreu, morre de novo. Não pode, está preso na matéria, valorize demais a matéria para dizer ele que ele está morto. Eu não posso dizer que ele está morto. Então, o meu trabalho inicialmente é socorrer, é emergência. Eu vou tirar a faca das costas dele, vou botar um curativo, vou dar um remédio para passar a dor, e ele vai na ambulância. Ele tem que acreditar nisso. Uma vez eu conversei com um que não tinha mão. Era um jovem, não tinha mão. Por quê? Porque Sinhá cortou. Veja, Sinhá cortou minha mão porque eu peguei um punhado de farinha. Quando foi isso? Na época da escravatura. Ele estava lá ainda. E aí a gente vai com todo o trabalho de magnetização, através do conhecimento, de estudo, devolve a mão dele. Uma vez eu peguei um que estava sem cabeça. Como é que ele falava? A cabeça estava debaixo do braço. Aquela coisa assim, pega um biscoito, agora come. Não, é debaixo do braço. A cabeça não está debaixo do braço, para ver se é. Mas o Espírito estava com a cabeça debaixo do braço, porque tinham torado a cabeça dele e ele arrastava a cabeça dele. E eu tenho que botar a cabeça dele no lugar. Mas como é que você vai fazer isso? Através de energia, mentalização. A gente não está só, como eu disse, tem outros Espíritos trabalhando. Mas a gente tem que ter fé, tem que estudar, tem que saber que eu, pensando que a cabeça dele vai ser colada, vai sair energia de mim, vai para ele, e ali tem uma equipe que vai pegar a cabeça dele, vai botar no lugar, vai costurar. Não vai passar super bonde não, vai costurar. Ele vai para o hospital, ele vai ser tratado, vai ser cuidado. Tem Espíritos, minha gente, que a gente diz assim, não quer deixar a obsessão por nada, não sai por nada. Aí eu disse, meu irmão, você já se percebeu como você está? Aí ele diz, não, estou bem, está não. Veja, eu não estou vendo nada, mas a gente trabalha com a equipe, a equipe diz, mostra aí como ele está. Aí eu, com o meu pensamento, plasma um espelho na frente dele, como é que você faz isso? Tem que ter fé, tem que saber, acreditar que ali tem uma equipe, que você pode manipular energia, tem que estudar, tem que saber. Plasma um espelho na frente dele, ele vê a imagem. Tem uns que fazem assim, quero ver não, quero ver não. Por quê? O espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele não se alimenta, ele fica zumbificado. Não tem aquele The Walking Dead, tem o filme de zumbi, ele seca, 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 fica só o couro e o osso, os dentes todos de fora, o couro da boca encolhe, o cabelo desgrenha, a barba cresce, a barba cresce, a barba cresce, minha gente, o cabelo cresce, as unhas crescem, outros se deformam, e aí, através da energia, a gente vai modificar ele, olha, aí tem uns que a gente não consegue convencer, nem de jeito nenhum, olha, você gostaria de tomar um banho, uma sopa quente, e uma noite de dormir, uma noite de uma cama, uma cama quentinha, aí ele olha assim, quanto tempo você não tem isso? Há séculos, às vezes, há anos e anos que eu não tenho isso, por quê? Vive preso na vingança, vive preso no mal, e aí ele vai, aceita não para perdoar, mas aceita só para comer, e tomar um banho, tirar aquela imagem, zumbificada que ele está, quem é evidente sabe disso, vê muita coisa feia, por quê? Porque ele está produzindo, na mente dele, aquela imagem, ele está preso no mal, preso nas coisas negativas, e negativo atrai negativo, se alimenta do negativismo, o positivo traz positivo, tanto que Chico diz que tem uma mulher que era belíssima, maravilhosa, todo mundo encantado pela beleza da mulher, mas ele depois vê a mulher, quando sai durante o sono, e parece uma bruxa, por quê? Ela se alimentava de muita inveja, de muita vaidade, de muito orgulho, enquanto que ele diz que tem um jovem que ia lá, que visitava ele, que ninguém ficava perto, era sujo, fedido, a boca podre, ninguém conseguia nem ficar perto dele, porque o hálito que ele exalava era terrível, eu esqueço o nome dele agora, se alguém se lembrar, Jorge, aí diz que o hálito que ele exalava era terrível, quando ele chegava, todo mundo disparava, e ele beijava Chico, chegava e vinha com um beijo, aquele beijo molhado assim, aquele beijo que vem aquela baba assim, às vezes de sangue, que ele tinha muita ferida na boca, imagina, você viu uma pessoa assim, a gente tá aqui, vem aquela pessoa com a boca toda ferida, e te prega um beijo molhado, e Chico recebia sem maior negatividade, todo mundo corria, mas Chico recebia, aí Chico diz, quando ele desencarna, vejam bem, o cara era, era pior que ser pobre e feio morar longe, era sujo, sem gine nenhuma, mas diz quando ele desencarna, quem vem recebê-lo é Jesus, veja, segundo a informação, eu não vi não, mas a informação é que Jesus vem recebê-lo, para Jesus vir receber um indivíduo, ele não é pouca coisa não, viu minha gente, mas a aparência dele era terrível, mas o que é que importa a aparência, o que vale é a essência, e isso que o consolador vem trazer, não te apega na palavra, não te apega na forma, procura o conteúdo, procura a essência, não é? Ah, eu tenho que lavar as mãos antes de se alimentar, aí Jesus diz, o que é que adianta lavar as mãos, o que venena, não é o que entra na tua boca, não é o que sai, ah, mas se eu tomar veneno, eu vou morrer, claro, não pegue a palavra, pegue a essência, ou seja, aquilo que sai, que contamina da minha boca, a fofoca, a maldade, a maledicência, é isso que me prejudica, não é o alimento tão simplesmente, é isso que Jesus nos traz, então a gente vem assim, é, a gente vê que, muitos são chamados, né, mas pouco, os escolhidos, ih, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né, e Jesus falou, mas falou para a maioria dos ouvidos surdos, e hoje o Espiritismo vem falar, enquanto o Espiritismo no começo, que precisava do fenômeno, né, precisava da materialização, precisava das cartas, hoje em dia quase não se vê ninguém botar, mas bota uma pessoa escrevendo carta aqui, para a gente que morreu, para ver se não tem gente, em cima dessa madeira aí, porque as pessoas necessitam do fenômeno, necessitam de satisfação pessoal, mas hoje não precisa mais não de satisfação pessoal não, tem que ler, tem que estudar e tem que acreditar, ah, mas não acredito não, esse negócio de morrer, e ter vida eterna, tá, você não acredita agora, quando você morrer, você vai ver, conversar já com centenas de Espíritos que não acreditavam, lembro de um que era o egoísta, né, que a gente chama, só se pensava nele, só se preocupava com ele, aí ele vem chorando, meu irmão, o que é que está acontecendo? aí ele diz assim, é meu irmão, porque eu estou sofrendo, estou só, isso é meu irmão, mas meu irmão, a quem tu ajudaste durante a tua vida? aí ele olha assim para mim, aí baixa a cabeça, a ninguém, a quem tu amaste durante a tua vida? só ninguém, vivi só para, não acreditava que tinha vida após a morte, eu era materialista, não acreditava em Deus, vivi só para os meus prazeres, tá, meu irmão, infelizmente, tu está escolhendo o fruto de tuas ações, ah, mas ele era ignorante, nem sempre, né, nem sempre, antigamente a gente só tinha o que? as palestras num centro presencial, né, hoje, tem uma transmissão aqui, tem outra transmissão aqui, não tem desculpa não, tem um indivíduo, né, que conta essa história, que ele levava a mulher dele no centro, levava a mulher no centro, mas ficava no carro, né, e outro que morava do outro lado da rua, e aí passou o tempo, passou o tempo, eles nunca entraram, não queriam saber, não queriam saber, quando desencarna, não se espiritualizou, não aprendeu que, tem que, a colheita, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, não se espiritualizou, e aí o que acontece? Sofre, perdido, chorando, sofrendo, aí, olha, tu moravas, do outro lado do centro espírita, tu te negaste, a atravessar a rua, e aquele que ficava dentro do carro, te negaste a sair do carro, mas mesmo no carro, tu ouvias, mas não conseguisse aprender, não abrisse os olhos, para as lições dadas, agora, tu colhe o fruto, da tua produção, né, a lei mosaica vem, dizendo que é, olho por olho, dente por dente, aí vem Jesus, e diz, amar ao teu próximo, como a ti mesmo, se bater numa face, daí outra, e vem o espiritismo, diz, ama o teu inimigo, enquanto os ditados encaminham com ele, como é que eu vou amar, aquele patrão terrível, né, aquele colega de trabalho, que pega no meu pé, que me entrega, como é que eu vou amar, a minha sogra, imagina, tem que amar a sogra, né, é difícil, né, ou o sogro, ou amar o genro, né, a sogra tem que amar o genro, vê, você não tem nada a ver com aquele cara, não foi você que arrumou, mas tem que muitas vezes até sustentar, né, amar cunhado, vê, cunhado vai na sua casa, bebe água na boca da garrafa, bota o pé no centro, né, toma água com a geladeira aberta, mas se você falar, a mulher fica com raiva, né, mas rapaz, é meu irmão, não presta para nada, mas é meu irmão, tem que amar, né, tem que convidar para a festa de fim de ano, para a festa de Natal, mas você tem que amar, né, e o pior, amar aquele vizinho que é um terror, que vive perturbando você, veja, amar aquele espírito que lhe persegue, que está querendo lhe matar, aí quer que o espiritismo deixe? Faz prece por ele, pô, como é que eu vou fazer prece para um cara que eu não conheço e quer me matar? Mas por que ele quer me matar? Né, aí vem o consolador, consola o quê? E a dor. Por que a gente tem dor? Primeiro a gente nasceu, né, simples, ignorante, tal, aí, começa a sofrer, desde pequeno, começa a sofrer, porque pobre, feio e mora longe, já começa a sofrer, né, vai para o colégio, pega um ônibus, meu Deus, lotado, de seis horas da manhã, né, que você vai assim, ó, no ônibus, a sua cara apertada no vidro, né, por mais, tem aquele cara, servente de pedreiro, que não costuma usar desodorante, né, e botou o braço por cima de você, veja, meu Deus, por que eu sofro? Por que eu sofro tanto? Aí você olha, né, você vai pelo centro da cidade, aí olha, aí do seu, você ali com a cara amassada, né, tendo que olhar só em uma direção, aí tem um cara com um carro conversível, só para dois lugares, o cara com coroa, cabelo prateado, bem dividido, o seu já está caindo, né, já está caindo, você passa creme, passa tudo, mas o cabelo já está caindo, já está brilhando a careca, aí você está lá amassado, e o cara lá, né, com um carro só de dois lugares, uma mulher bem nova e bonita do lado, né, telefone celular, totalmente, um carro conversível, totalmente despreocupado, ô infeliz, eu aqui enfrentando essa suvaqueira, enfrentando esse ônibus lotado, um calor terrível, e tu aí, num carro conversível, com uma mulher bonita do lado, ou uma mulher com um jovem bonito do lado, um homem bonito do lado, no maior conforto, né, ou se não, naquele ar-condicionado, chega até gelado, chega com o vidro, fica embaçado, o seu fica embaçado, por causa do seu hálito ali no vidro, né, e o dele está embaçado, por causa do frio que está lá dentro, vê-se, ô Deus, como é que eu posso ter fé na vida futura desse jeito, né, nasci feio, pobre, moro longe, e ainda pego o ônibus lotado, esse aí, lindo, maravilhoso, rico, que maravilha, veja, aí eu lembro, né, de uma situação, em que eu comecei a trabalhar, aos meus 23 anos, aí só tenho que comprar uma bicicleta para mim, tenho que comprar uma bicicleta, aí fui em todas as caras de bicicleta, mas não tinha dinheiro para comprar bicicleta, poxa, não tenho dinheiro para comprar bicicleta, tenho que comprar dividido, não tenho cartão ainda, né, e agora, o que é que eu faço? Aí falei com meu pai, meu pai foi lá, dividiu, paguei, quase foi 12, 15 vezes, uma bicicleta básica, básica da base, a base da base, né, só a única vantagem era nova, eu tinha uns colegas que não, não trabalhavam, vivia lá na rua, né, começando, batendo bola, não sei o que, aí quando eu vejo o cara com uma bicicleta de alumínio, com marcha, meu Deus, eu trabalho tanto, comecei a trabalhar agora, trabalhava antes, mas comecei a trabalhar agora, certinho, registrado, passei em um concurso, sofri tanto no curso, para comprar uma bicicleta, eu vou dividir ela em 15 vezes, uma bicicleta peba, feia, nem adesivo tinha, comprei adesivo depois, e esse cara que não trabalha, tem uma bicicleta de alumínio, como é que pode? Mas, graças a Deus, já era espírita, vou tomar conta da vida dos outros, vou cuidar da minha, tem que trabalhar, para depois comprar uma bicicleta melhor para mim, o tempo passou, depois o cara sumiu, oxe, cadê o cara? Cadê o cara? Ah, pegaram ele, e mandaram ele para a terra de pé junto, porque ele era muito buliçoso, ele estava pegando as coisas dos outros, não estou dizendo, que o cara que tem o carro ali, é rico, é miserável, não presta, não estou dizendo isso, estou dizendo que, a gente tem que cuidar das nossas vidas, não é? A causa do sofrimento, todos nós nascemos simples e ignorantes, com tendência a ser perfeito e puro, não é? A gente assemelha muito, a pessoa que entra no colégio, como é que entra no colégio, sem saber ler, aí vai aprender as cores, aprender os números, as letras, mas tem gente, que nunca sai do colégio, é um pós-doctor, o supra-sumo do sumo do sumo, o cara que sabe tudo sobre uma coisa, é bem pequenininho assim, mas ele sabe tudo, é o tampa, pós-doctor, Hector Black Power, Mega Blaster, e tem um cara que mal acabou o primário, mesmo assim é nossa vida, né? As pessoas que insistem, que persistem, que trabalham, vão ser os doutores, vão ser os espíritos puros, claro, com o tempo, com dedicação, com muito trabalho e suor, aquele que ainda está na quinta série, né? Já está adiantado para a gente, nós ainda estamos no primário, a gente está em segunda, terceira série ainda, mas a gente tem que lutar para chegar lá, no pós-doctor Mega Blaster, e a gente vai ter que ir, porque ou vai pelo amor, ou vai pela dor, a evolução é inevitável, aí por que a gente sofre? Dentro dessa caminhada, até o doutorado, o pós-doctor, a gente tem o quê? Vidas passadas, vidas presentes e vidas futuras, vida futura a gente não pode mexer, mas a vida passada, cometer o erro, vai ter que resgatar, quem com ferro fere, com ferro, sara ferida, né? Como é que é sara ferida? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, mas se eu sara ferida, eu vou amar, e quando a gente ama, a gente elimina, uma multidão de pecados, ou eu evoluo pela dor, ou pelo amor, a dor é o sofrimento, é aquela coisa, né? não vai pra, não seja ciumento, não seja ciumento, aí eu, com três, quatro encarnações, perdi minha vida, me matei, matei a mulher, matei o urso, matei todo mundo por causa de ciúme, aí agora eu venho pra não ser ciumento, aí eu sou ciumento de novo, aí, um dia eu vou ter que deixar de ser ciumento, vou nascer sozinho, pra aprender a dar valor, a parceria, a cumplicidade, e ao respeito, pra depois eu começar, aí eu nasci sozinho, veio feio, pobre, mora longe e sozinho, não consigo arrumar uma pessoa que tenha dois dentes, que tenha só dois dentes, um pra doer de noite, e outro pra roer osso, nem isso eu arrumo, nasci vivo e vou morrer sozinho, por quê? Porque eu não valorizei as companhias que eu tive, né? Que foi que fizeste do cientista que eu te dei? Ah, eu joguei fora, eu perdi, eu queimei, então vai vir sem o ciumento, pra aprender a valorizar, e é isso que acontece com a gente, o sofrimento, né? O sofrimento, minha gente, não é causa de Deus, o sofrimento é nosso, é causado pela vida futura ou a vida presente, vida presente, sou a pessoa que me encolarizo, né? Tenho raiva de tudo, reclamo de tudo, ninguém presta, ninguém é bom, nada é bom, não é bom, esse microfone é uma porcaria, essa água tá quente, né? Aqui tá um calor terrível, não vejo nada de bom, vou assimilando energia, energia negativa, vou assimilando energia de rancor, de mágoa, o coração não aguenta essa energia, porque nós somos feitos de energia, quando a gente tem uma raiva muito grande, ou a gente sente muitas vezes o estômago, né? O estômago queima, ou o peito dói, ou a cabeça dói, vocês já perceberam isso, quando a gente tem uma raiva muito grande? Isso é somatização, materialização das energias que a gente produz, então a pessoa que tem muita, muita raiva, muita raiva constantemente, né? O estresse, o que acontece com o estresse? O desequilíbrio, o aperreio, a falta de tempo, ou você tem gastrite, ou tem problema de coração, ou tem problema no cérebro. A gente somatiza, a gente materializa no corpo, as energias que a gente produz. Não tô dizendo pra gente ser relaxado, né? É, ainda tá pegando fogo, não, não tem problema não, vamos devagar, né? Vamos devagar, né? Tudo um dia queima, não. Mas a gente não pode ser estressado demais, agitado, aperreado, porque vai se prejudicar. Então se eu tenho muita raiva, muito ódio, muita mágoa, muito rancor, isso afeta meus órgãos e me mata. Então a causa pode ser. Eu fumei 30 anos, morro de câncer. Foi Deus que botou um câncer em mim? Não. Fui eu que busquei. E essa danificação do perispírito, do meu corpo físico, ele danifica o perispírito, que é o perispírito, o corpo físico, o corpo energético do espírito. Eu vou levar pra vida futura. Certo? Eu vou levar pra vida futura esse problema. Então aquela criancinha, muitas vezes, que nasce com problema de pulmão, de asma, é trazido do passado. Ou a gente produz no presente. O que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que mudar isso tudo? Como é que a gente tem que... Como é... Por que é com o consolo? Né? Como eu disse, o espírito de verdade vem, né? E diz, ama, perdoa. A gente não pode reprimir, minha gente, os sentimentos. Você quer reprimir? Não. Não. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Mas esse cara tomou minha mulher, tomou meus filhos, tomou meu carmo, me matou. Né? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que... Eu não vou perdoar nunca. Assim. Eu tenho que compreender que existe isso em uma vida futura, que tudo tem um motivo justo. Se... Ah, mas o cara que peca, o cara que faz a besteira, o cara que comete o erro. Tem lá no evangelho. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Não é porque o cara é marginal, ele me assaltou e me matou, que ele... Ah, foi Deus que mandou. Não. Eu merecia morrer naquela situação. Mas Deus utilizou o erro voluntário dele. Não é que ele tenha nascido para me matar, não. Deus utiliza o erro voluntário dele para fazer a justiça que eu não compreendo ainda. A gente pode ver que na cadeia tem muita... Todo mundo é inocente na cadeia, né? Mas realmente tem algumas pessoas inocentes. E essas pessoas inocentes estão ali por um motivo justo. A gente tem que compreender que tudo tem um motivo justo. Mas eu sofro tanto. Nasci pobre, feio, moro longe. Estou quebrado na emenda. E o outro está bem. Como é que pode ser justo? Vidas passadas ou vida presente. Tem que ver. Tem que ter uma causa aí. E dentro dessa crença de vida passada e vida presente, o que é que eu tenho que fazer? Trabalhar, minha gente. Trabalhar como? Amar. Primeiro eu tenho que ter uma fé raciocinada. Se eu tenho uma vida futura, eu devo ter uma vida passada. E se eu tenho uma vida passada, eu tenho que corrigir, tenho que resgatar esses erros do passado. Então, tenho que me corrigir no presente. Então, tenho que fazer o quê? É amando o que é ser amado. Se a gente não ama, lá do outro lado, ninguém vai amar a gente. Não vai. Por quê? Eu tenho que ter trabalho feito para poder receber dádiva. Não existe dádiva de graça. a não ser que eu sofra tanto, sofra tanto, que eu peço a clemência, meu Deus, me perdoe, estou querendo mudar. Aí vem a oposta, não vem a passar a mão na cabeça, não. É, bichinho, passa a mão na cabeça, está salvo. Salvo nada. Nada de manjar e pá de asa. Né? Bichinho, vem cá, tome remédio se estiver doente, tome cirurgia se estiver aleijado, mas depois, olha, toma uma inchada e vai trabalhar. Vai corrigir o que tu fizesse. Né? Vai corrigir. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantei espinho, minha gente, eu vou ter que trabalhar na roça de espinho. Não tem perdão, não. Agora, se eu ajudar muitas pessoas a limpar suas roças, a minha roça vai diminuir. Por quê? O amor apaga uma multidão de pecados. Então, a gente tem que deixar de reclamar, viver uma vida positiva, acreditar na vida futura, mas trabalhar agora para a vida futura. Aprender a amar. Como é que eu aprendo a amar? Meu irmãozinho, minha irmãzinha. Dentro do centro é muito fácil. Mas tem que compensar, entender. E as pessoas que fazem mal a gente. Essas pessoas ainda são ignorantes, eu também já fiz muito mal a muita gente. Tem que começar a trabalhar. Deixar de ser papapasse. Você sabe o que são papapasse? É aquele cara que só vem para tomar passe. Passe, ele corre para a fila. Passe, ele corre para a fila. Toma passe cinco dias na semana, mas não dá passe em ninguém. Bora. Aí chega lá do outro lado. Tem, desencarnei, vou para nosso lar. Nosso lar, nada. Tu não ajudasse a ninguém. Vai ficar um tempão aí no umbral para aprender. Tem que cooperar, tem que amar. Estive doente e tu me visitaste. Estive com fome e me deixaste de comer. Tem que trabalhar. Nós temos as nossas obrigações sociais. Temos as nossas obrigações com a família. Eu não posso chegar aqui, falar bonito, encantar todo mundo, e chegar lá em casa, empurrar a mulher, chutar o cachorro, depenar o papagaio, quebrar a TV. Que espírita sou eu? Só de fala, só exportador de doutrina? Lá do outro lado, vou comer o pão que o espírito obsessor amassou. Não é o capeta não, né? Que o espírito obsessor amassou. Vou colher o que eu plantei. Então, não posso trabalhar. Não, eu venho, vou trabalhar para muita gente me ver, para eu aparecer, ficar famoso na internet. Não adianta. Isso vai ser seu prêmio se eu buscar isso. A gente tem que buscar a justiça de Deus. Tem que buscar a vitória, mas a vitória com Deus. amando, perdoando, compreendendo. Fazer evangelho no lar, leituras. Ah, não sei ler não, tenho dificuldade de ver. A rede social está cheia de audiolivros. Procure no YouTube, audiolivro, que vai ouvir, vai aprender, acreditar na vida após a morte, mas acima de tudo, começar desde hoje o plantio. Porque a colheita é lá do outro lado. A gente vai colher lá do outro lado tudo o que a gente plantou na vida. Tudo. Se bom, bom. Se ruim, ruim. Se mais ou menos, mais ou menos. Então, o que é ser inteligente? Trabalhar hoje o máximo que eu puder. Não estou dizendo para você negligenciar a família para ver, eu vou para o centro todo dia. Vamos na casa de fulano que tem uma festa. Não, festa não, vou para o centro. Pai, tem apresentação no colégio? Não, vou para o centro. Não, isso é tolice. Tem que saber dividir. Tem que dar atenção à família, dar atenção ao trabalho, dar atenção aos amigos, ter lazer, ter momento de prazer, felicidade, mas tem que ter momento de sacrifício. No lugar de dormir até nove horas da noite, nove horas da manhã, acordar cedo para fazer campanha do quilo, para ajudar quem necessita, fazer visita ao hospital, fazer visita à creche, ser bom com os amigos no trabalho, ser bom com os amigos na rua. Já estou estourando o meu tempo. Tem que aprender a amar, porque só quem ama será amado. Só quem perdoa será perdoado. Só quem ajuda será ajudado, porque fora isso, meu amigo, é colher espinhos. A gente agradece a oportunidade, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter aprendido juntos essas lições, que não são minhas. É a lição do Evangelho e do Cristo. E lembrando, mais uma vez, todo plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher tudo o que a gente plantar. Então, vamos plantar sementes, porque a semente dá novos frutos, os novos frutos darão novas plantas. Chega do outro lado, ninguém vai perguntar, você sofreu, você foi estuprado, você foi morto? Não. O que fizeste dos cientistas que eu te dei? O que fizesse das pedras que eu te dei? Ah, jogaram um bocado de pedra em mim, devolvi, matei três, estourei três cabeças. Então, volta e vai aprender. O que fizesse das pedras que te jogaram? Construí uma casa para mim, uma casa para minha família e uma casa para quem me jogou pedra. Ah, então, tu mereces um lugar bom, soubesse amar e perdoar. Mas aquele que jogou pedra e lascou a cabeça dos outros, vai ter mais pedra na cabeça para aprender a perdoar. Que Jesus nos abençoe e nos proteja e que a gente possa aprender a aproveitar este momento de encarnação, porque muitos querem, mas nós estamos aqui e vamos aproveitar. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, né? Desculpa por ter estourado a hora, espero que eu não seja, né? Não sofra por isso no umbral, né? Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Foi um prazer estar com vocês e que a gente possa ter outras oportunidades como essa. Uma boa noite a todos e todas. Obrigado, irmão. Irmão Jair, o som. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, alguns avisos breves da nossa casa. Aqueles que trouxeram água para fluidificar, a favor não esquecer, na saída do passe, verificar o nome para não levar água trocada, pois também a água faz parte do tratamento. A nossa casa dispõe de alguns estudos, estudo do Evangelho Redivivo aos sábados, às 20 horas. Temos o nosso estudo do ESDE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é a porta de entrada para o aprendizado a respeito da doutrina, todas as terças-feiras, às 19 horas. aqueles que sintam-se à vontade e sintam-se convidados de participar conosco. Aqueles que forem tomar passe, por favor, não esquecer de desligar os celulares após o apagar das luzes e a prece final, se manter em silêncio, evitar conversas paralelas e manter-se em prece, porque o tratamento de vocês começa a partir do momento que vocês adentram na nossa casa. Agora vamos apagar as luzes, as luzes brancas, acender as luzes azuis. Não é nenhum ritual, é apenas para facilitar a nossa concentração. O nosso irmão Jailson vai fazer a nossa prece de encerramento. Esteja à vontade, irmão. Amados irmãos, nesse instante, vamos relaxar, elevar nosso pensamento ao alto, as boas energias, as boas vibrações e de joelhos em espíritos, agradecer. Agradecer por mais uma oportunidade, agradecer por estarmos aqui encarnados e podendo estudar a doutrina espírita, buscando compreendê-la, mas acima de tudo, buscando senti-la e praticá-la, pois fora da caridade não há salvação. A fé sem a obra é morta e que possamos lembrar de trabalhar, de agradecer, mas acima de tudo, amar. Amar a nós mesmos, amar aos inimigos, amar os familiares, aos amigos, mas amando por meio de obras, de trabalho, de ações que tragam o benefício ao nosso próximo. que possamos sempre compartilhar com todos as coisas boas e lutar para que as coisas ruins sejam esquecidas ou superadas. Que possamos sempre nos dispor a trabalhar por essa casa maravilhosa que acolhe pessoas, trabalhar em nosso emprego social, em nossa família, sempre levando o exemplo de ser espírita, de ser cristão. Que as tuas bênçãos, mestre amado, possam estar com todos nós que estamos aqui presentes, com nossos parentes e amigos, com aqueles que ainda não são muito amigos e onde quer que passemos, possamos levar o teu exemplo e a tua palavra em nossas ações, em nossos atos. Que as energias puras e salutares dos bons espíritos possam sempre energizar essa casa, incentivar os trabalhadores a continuar esse trabalho maravilhoso que desenvolve. Que as tuas bênçãos possam sempre iluminar esse bairro, essa cidade, essa região aqui, através das bênçãos, das palavras, das ações e das energias positivas. Que todos nós possamos ser, Senhor, mais um multiplicador dos teus ensinamentos, das tuas orientações. Que possamos fazer a reforma íntima, que possamos buscar sempre a prática do amor e da caridade. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos leve em paz aos nossos lares. E que possamos voltar para sempre e dar continuidade ao trabalho. Que Jesus nos proteja e nos ilumine agora e sempre. que Jesus nos proteja. E que Jesus nos proteja. E que Jesus nos proteja.